O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos O que contemplamos e as nossas mãos a poupar, a respeito do verbo da vida Pois a vida foi manifestada e a nós temos visto e dela testificamos Palavra viva, espírito que dá vida, nela habita toda divindade e graça num seu livro contida Bíblia, livro estupendo, fantástico, santo, todo o conselho de Deus Um seu livro apresentado, a palavra que transforma, salva a viva lâmpada Para os meus pés, meu caminho ilumina, guia, o servo justo, as feredas antigas Sei bem-aventurado quem nela matita de noite de dia Satura e sinta-se escrituras, no evangelho mergulha conforme atualmente com o conteúdo sacro Ela penetra juntas e medula, já uma espírito e apta para discernir o coração humano As insondáveis riquezas apresentadas, o caráter e personalidade de Deus revelada Justiça, misericórdia, santidade, infinitude, a palavra mais cortante do que a espada de todos comas A Bíblia foi o presente que de graça recebi A Bíblia foi o presente que de graça recebi Toda a escritura é divinamente inspirada, a cristofania revelada em cada página sagrada É proveitosa para ensinar e instruir em justiça A plena de teus caminhos nela, a escuridão se dissipa Bíblia, palavra doce muito mais do que o mel E o que a toma pela fé granela, pois Deus é fiel Tua palavra permanece e vence quem nela confia Loucura para os que se perdem, mas para os salvos trouxe vida Só nela encontramos graça, viva, conhecemos as benditas misericórdias devidas A palavra do teu salva, siga É bem-aventurado quem nesse caminho trilha O Deus que tarde, mas não falha, confia Não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos tardia Pois a palavra não volta vazia Antes, porém, prospera, pois há poder naquele que tudo cria Graça O presente que o Pai nos deu de graça Graça A Bíblia foi presente que de graça recebi O presente que o Pai nos deu de graça Graça A Bíblia foi presente que de graça recebi Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assente na roda dos escornaçadores Antes, porém, tenham o seu prazer na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de água E que dará fruto na estação própria E tudo o quanto fizer prosperará Graça 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 Legenda por Sônia Ruberti